Chagas, na manhã deste domingo, três jovens foram detidas ao tentarem entrar com drogas no Centro de Ressocialização de Sorriso. São três porções de maconha. Cada uma dessas porções estavam com cada uma dessas jovens. Segundo os agentes penitenciários, que não gravaram a entrevista, as três jovens, ao chegarem lá no Centro de Ressocialização, já foram abordadas. Existiam denúncias de que as três estavam indo levar entorpecente para os seus companheiros que estão presos na unidade. Uma delas, quando já foi abordada, se entregou e disse que estava com uma porção de maconha. Já as outras duas foram levadas para uma unidade médica, onde foi feito exame de raio-x e constatada a presença da maconha nas partes íntimas das duas jovens. Elas foram presas em flagrante e trazidas aqui para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso agora passa a ser investigado. Volto ao estúdio com você, Chagas, com imagens de Lucas Torres e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.